Durante toda a minha vida, eu dormi em vários tipos de colchões, mas nos últimos dois anos eu só durmo nos colchões Magneto. Afinal de contas, são mais de 20 tipos de massagens. O magnetismo ativa a circulação, evitando dores no corpo. Com o rabatã, o sono fica mais arejado. Tudo isso envolve um tecido antialérgico. A Magneto utiliza a matéria-prima de qualidade e tecnologia moderna. Eles têm modelos com até 15 anos de garantia. Só quem fabrica pode garantir por tanto tempo. Adquira o seu colchão em até 24 vezes. Você aposentado ou pensionista, veja que esse colchão está ao seu alcance. Temos várias opções de cores e tamanho. Adquira já o seu colchão e ganhe um lindo travesseiro terapêutico. Flete e ligação gratuita. Ligue agora ou entre no site. Invista na sua saúde, Magneto, o colchão do tamanho do seu sono e do seu sonho. A Gratissão do wolleno no site. A Gratissão doiana é o previsão do seu morel. É aquele Soapprotudo do seu любовço. Um dia é um toque o estará fazendo o seu hips. Amém?